O que é isso aqui? Você tem um flamingo. O que é isso aqui? Essa é o latinho da UOL, que ela brilha. Tem glitter na cabeça dela. Tem glitter na cabeça dela? Sim. É sempre bom ter glitter na cabeça, né? Sim, mas esse é do helicóptero, mas ele não brilha. Não, mas é bonito, né? É, porque tem umas nuvens de licorna. Aí tem esse daqui que é do girassol. É bem bonito também. Esse daqui, ele tem bolinho. Esse daqui também. Ele tá quebrado, ele quebrou. Quebrou o lacinho? É, esse daqui é da flor. Esse daqui é da flor, ele é mais bonito, porque ele tem um pompom. É pompom? Sim. Você acha ele mais bonito? Não. Ele tá com o fio. Ele tá com o fio. Ótimo!